A gestão documental torna mais ágil o acesso à informação ao preservar o patrimônio documental do Estado e ao assegurar a racionalização e a eficiência dos arquivos. Para isso, se vale de um conjunto de procedimentos relacionados à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos. Seja bem-vindo a mais um Conexão Servidor. O tema tratado hoje é gestão documental e SPDoc. Vamos às perguntas? Qual é o órgão responsável por elaborar as regras de gestão documental no Estado de São Paulo? A formulação da Política Estadual de Arquivos e Gestão Documental em toda a administração estadual fica a cargo do Departamento de Gestão do SAESP, o Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. A ele cabe definir as diretrizes, normas e procedimentos capazes de assegurar a gestão, o acesso e a preservação dos documentos públicos e privados de reconhecido valor informativo. Para exercer plenamente essas atribuições, o Departamento mantém interlocução permanente com as CADAS, as Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso. E esse diálogo tem se mostrado essencial para o aprimoramento contínuo das atividades dos arquivos e protocolos. A quem cabe executar a gestão documental nos órgãos e entidades estaduais? Cada órgão deve assegurar o cumprimento das leis e normas referentes aos documentos públicos e cuidar para que haja a correta aplicação dos instrumentos de gestão documental. A Administração Estadual conta com três instrumentos fundamentais de gestão documental. Os planos de classificação, as tabelas de temporalidade e o Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações, SPDOC. Vamos entender cada um desses instrumentos. O plano de classificação é um instrumento utilizado para classificar os documentos de arquivo, agrupando e relacionando-os ao órgão, função, subfunção e atividade que motivaram sua produção. Resultante da avaliação documental, a tabela de temporalidade define os prazos de guarda e a destinação de cada série documental. E o SPDOC é o instrumento que automatiza a aplicação do plano de classificação e da tabela de temporalidade, facilitando o controle dos prazos de guarda e da destinação dos documentos. Qual a diferença entre um Sistema Informatizado de Gestão de Documentos, GED, e um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos, CIGAD? A principal finalidade de um GED é facilitar o controle da tramitação e arquivamento dos documentos, agilizando a recuperação da informação e a tomada de decisão. Existem hoje no Estado de São Paulo vários sistemas informatizados para o gerenciamento de documentos que, no entanto, não são capazes de realizar a gestão arquivística de documentos. O CIGAD, por sua vez, além das funções existentes no GED, incorpora os planos de classificação e tabelas de temporalidade, seguindo as regras e normas arquivísticas. E para que você entenda o SPDOC, aqui vai um resumo do que ele faz. Atualmente utilizado em 14 órgãos ou entidades e em franco processo de expansão, o SPDOC promove a integração dos protocolos e arquivos às áreas produtoras de documentos da administração estadual. Ele facilita a aplicação dos planos de classificação e das tabelas de temporalidade de documentos e das demais normas de procedimentos de gestão documental, formulados pelo Arquivo Público do Estado. Ao classificar o documento no momento de seu cadastro, o usuário terá automaticamente identificados os prazos de guarda e a destinação final. Além disso, o cadastramento de forma padronizada facilita o controle do trâmite e do arquivamento dos documentos. Com isso, agiliza a recuperação das informações e o trabalho das cadas em sua tarefa de eliminar, transferir e recolher documentos. Para aderir ao SPDOC, quais são os critérios que a entidade deve cumprir? Ao fazer sua adesão ao SPDOC, o órgão interessado deve Oficializar o plano de classificação e a tabela de temporalidade de documentos das suas atividades FIM, apresentar diagnóstico dos sistemas utilizados para o controle de seus documentos e realizar os estudos necessários para garantir a migração dos dados para o sistema SPDOC. O órgão ou entidade também deverá designar servidores para atuar como administrador setorial e como administradores subsetoriais. Eles irão auxiliar na implementação do sistema e no atendimento aos usuários. O Arquivo Público do Estado é o administrador central do sistema. É responsável pelo desenvolvimento e implementação do SPDOC no Estado de São Paulo. Para obter informações mais detalhadas sobre o sistema integrado de gestão de documentos, acesse a página do SPDOC no portal do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Mantenha-se conectado! Inscreva-se em nosso canal, envie sua crítica ou sugestão. Até o próximo programa! Música